Na data de hoje, a Polícia Federal está dando cumprimento a 36 mandados de busca e apreensão, 9 mandados de prisão e diversas medidas de construção de valores, bens móveis e imóveis, em diversos estados da federação, sobretudo no estado do Paraná, Pernambuco e São Paulo, sendo que no Paraná, principalmente em Curitiba, região metropolitana de Curitiba e no litoral do estado. As investigações versos sobre uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de cocaína, que utilizavam principalmente o modal do mergulho, em que a organização cooptava mergulhadores especializados nesse tipo de atuação, que mergulhavam até os compartimentos submersos dos navios, contaminavam o navio com entorpecente, principalmente que tinha o destino a algum país da Europa. Depois, os mesmos mergulhadores viajavam até a Europa, retiravam o entorpecente e entregavam ao comprador. Finalizando a operação. Ao longo das investigações, nós identificamos, vinculamos, 6 grandes apreensões, que totalizaram mais de 3 toneladas de droga. Além dos mandatos de busca e apreensão e de prisão que estão sendo realizados no Brasil, nós estamos realizando cumprimentos de prisão na Espanha, em parceria com a Europol, com a Guardia Civil Espanhola e com a Polícia Nacional da Proás, que nos deram grande apoio desde o início das investigações, até a data da deflagração, no dia de hoje, para que pudesse chegar nesse resultado. Como se trata de uma organização criminosa transnacional, que não respeita as fronteiras, e nós identificamos diversos atos que eram levados a efeito, não só no território nacional, como em vários outros países, principalmente a Espanha e a Croácia, nós não podíamos nos limitar apenas às diligências aqui no Brasil, nós precisamos ir além. de modo que nós contamos com um grande apoio dessas instituições, sobretudo a Europol, a Polícia Nacional da Croácia e a Guardia Civil Espanhola, para que pudesse chegar nesse resultado. Agora...